O mundo há de passar e toda profecia Os tons, as línguas e tudo mais que existir Porém como aquele que foi, hoje é e pra sempre é de ser Como a essência de Deus e pra sempre também vai viver Com doce e sem rancor, fiel e consciente Humilde e sofredor, espera tão somente Justo e verdadeiro, tudo suportar e tudo crer Tão puro e perfeito é o amor, não busque interesse ou favor Mistério, expressão, vida e luz do Senhor Se eu pudesse saber destinos ou futuros Poder morrer as montanhas com minha fé Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar E desse meus bens aos mais pobres ou morresse em favor de alguém Se não tivesse amor, de nada valeria Se não tivesse amor, do peito algum teria E sem razão, a vida então passaria Vazinho seria ao falar Vazinho seria ao falar Se eu quiseste a tocar Se dentro de mim não valesse o amor Se não tivesse amor, de nada valeria Se não tivesse amor, do peito algum teria Vazinho seria ao falar 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 Amém.